Solta aí agora, solta aí, moleque, de novo, tudo de novo E aí, caveirinha? Agora eu vou contar uma história Guardada na memória, vou contar Na letra são segredos e histórias Daquilo, eu mando agora o que será, o que será Por ser uma menina má Ser sua melanina Por ser uma menina má Por ser uma menina má Ser sua melanina Por ser uma menina má Então aceita, meu Não desaparece, finge que me esquece Na hora rola e desce, sentimento padece Você não me merece e me enfraquece Me deixa louco, embaçando a minha mente Apoa a doca pra cabana, legló, lembra, lembra Mas me dá pira, não sou forte, de biquíni roda Esse é o esquema, eu sou sistema Eu sou da paz, não quero arrombar problema Já tá chegando a hora, o banho eu vou tomar Vou escolher em uma balada, hoje eu vou piar Escolhe o tênis, prepara o traje Maquina, cara, pro portal lá da garagem Aro 17, estrela girando sozinho Carro parado, ouvindo brilho, teto solar A pôr escura do caminho, buscando sem destino Buscando inspiração, de frente pro mar Onde será que você estava? Quando te procurei, você não me falou nada Batalhando fé de louco pelo amor E você não dá valor, insistiu nos erros Na balada de estruturas do meu sentimento Assim eu não aguento, então me dá um tempo Você é uma menina, você é uma menina Você é uma menina, você é uma menina Você é uma menina Você é uma menina Então aceita, meu Não desaparece, finge que me esquece Na hora rola estresse Sentimento padece, você não me merece E me enfraquece Me deixa louco, embaçando a minha mente Apoador com a paca, bata, leblon, lembra Me invadê, mas me dá pira do Esse é o esquema, esse é o sistema Eu sou da paz, não quero arrumar problema Até chegando agora O banho é bom tomar Vou escolher em qual balada Hoje eu vou via Escolha o tênis Separa o traje Máquina a cara pro portal lá da garagem Aro 17, estrela girando Só sem o carro parado Vindo preto, teto solar A procura de um caminho Andando sem destino Buscando inspiração, de frente pro mar Onde será que você estava? Quando te procurei você não me falou nada Batalhando feito louco pelo amor E você não dá valor Insistindo no seu Abalando as estruturas do meu sentimento Assim eu não aguento Assim eu não te tento Então me dá um tempo Você é uma menina Você é uma menina E aí, 9000 Você é uma menina Você é sua melanina Você é uma menina Então aceita, nego Não desaparece Finge que me esquece Na hora rola estresse Sentimento padece Você não me merece E me enfraquece Me deixa louco Embaçando a minha mente Apoador, Copacabana Leblon, Leme e Ipanema As mina pira Não sou forte de biquíni, roba E seu esquema E seu sistema Eu sou da paz Não quero arrumar problema Já tá chegando a hora O banho eu vou tomar Vou escolher em qual balada Hoje eu vou via Escolha o tênis Separa o traje Máquina a cara Viu o portão lá da garagem Aro 17, estrela Girando sózinho Carro parado Vindo preto Teto solar A procura de um caminho Andando sem destino Buscando inspiração De frente pro mar Onde será que você estava? Quando te procurei Você não me falou nada Batalhando feito louco Pelo amor E você não dá valor Insistindo no erro Abalando as estruturas Do meu sentimento Assim eu não aguento Assim eu não te entendo Então me dá um tempo Você é uma menina má Você é uma melanina Eu sou a sua menina má Tudo com vocês Você é uma menina má Você é sua melanina Eu sou a sua menina má Então aceita, nego Ser uma menina má Ser sua melanina Então aceita, nego Então aceita, nego E aí?